Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou gravar um pouco pra vocês, vou gravar um tour pela minha casa, vou mostrar tudo pra vocês. Não vou mostrar tudo, 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 tudo porque tá meio bagunçadinho e vou mostrar só as partes da minha casinha, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Sei que eu ando muito, não posto vídeo quase todo dia aqui, todo dia não dá pra postar porque é cansativo e eu vou gravar só um pouco pra vocês, tá bom? Os dias que eu postar vídeo aqui no canal, eu falo pra vocês, tá bom? Lá no Instagram, nas minhas redes sociais eu falo pra vocês, tá certo? Daqui a pouco eu volto. Ó gente, aqui nesse portão é a minha entrada, não vou mostrar lá fora porque eu não gosto muito de mostrar, né? Na frente da minha casa, mas aqui eu vou mostrar de dentro. aqui ó, aqui é a entrada, é o portão, né? Aqui é a minha área, ó. Ela é grandinha, ó. Olha meu cachorro, como mostrei nos vídeos anteriores aí, né? Eu joguei um pouco de água aqui pra lá, que tava fedendo a mijo, né? O meu cachorro é mijo demais, ó. Aqui é outra, é outra área também, a parte da área aqui, ó. Aqui, essa porta aqui, é entrada de dentro de casa, não é de dentro pra fora, de dentro de casa, ó. Então vamos lá. Ó, não vou ganhar bagunça, mas tá bagunçada. Aqui é a cozinha, ó. Aqui é a cozinha, ó. Tá bagunçadinho, mas vou mostrar assim mesmo, ó. As coisas tem, tem que lavar minhas coisas, ó. Tem que, mas fica aqui também. Essa outra parte aqui, é, é, era outra cozinha, mas como é que era pra ser a sala, é, é outra cozinha também, tá bom? Aqui ó, aqui é onde fica a geladeira, o armário também, e aqui é a janela, que vai lá pra minha vizinha, né? Aqui é, aqui é o, é, o taclado. Essa parte aqui, é, o quarto. Essa parte é o quarto, tá vendo? Aqui é o quarto, gente. O meu quarto é grande, a parte dele é grande, como vocês estão vendo, é grande, ó. Tem as minhas botas ali também, ó. Essa aqui, essa meio marronzinha não serve de mim, e eu vou dar pra alguém, pra minha família. Aquela ali, aquela outra lá serve de mim, e ainda, graças a Deus. Não vai precisar comprar, vou ter que comprar outra, né? Aí, ó. Aqui, é o banheiro, gente. Essa parte aqui é o banheiro, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. E... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa o like. Deixe nos comentários aqui embaixo, é... Que tipo de vídeo que vocês querem que eu poste aqui. E comente aqui também, né? Se... Se gostou ou não. Pois é, gente. O vídeo de hoje foi isso. É... Depois eu vou postar outros vídeos que... Eu não vou falar aqui, mas... Mas vocês vão gostar, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.